Bom dia, gente! Tudo bem? Hoje eu gostaria de contar para vocês a minha história com o Tony Robbins. É uma história maravilhosa. Na verdade, faz uns cinco anos eu vivi um período muito, muito difícil na minha vida. É um período realmente aterrorizante. E naquela época, graças a Deus, Deus me colocou na frente esse livro do Tony Robbins, Poder Sem Limites, a nova ciência do sucesso pessoal. E eu comecei a ler o Tony Robbins, eu comecei a ler 24 horas por dia, eu lia imensamente o que ele dizia, os exemplos que ele dava de pessoas de muito, muito sucesso que terminavam muito, muito mal e de pessoas de tragédias, pessoas que traziam essas tragédias na vida e conseguiam superar, conseguiam fazer da vida um verdadeiro triunfo. E eu consegui me reestabelecer, consegui retomar meu amor próprio, minha dignidade e comecei uma busca de autoconhecimento. Não só o que o Tony Robbins falava, me interessava, mas também os livros que ele indicava. Então, ele falava da Estrutura da Magia, um livro sobre linguagem e terapia, do Richard Banner e John Greener. Falava de sapos em príncipes, falava de usando sua mente as coisas que você não sabe que não sabe. Enfim, é uma aula, é um curso de programação neurolinguística, para a gente conseguir motivar o nosso cérebro. Para a gente conseguir entender quais são as atitudes que pessoas de alto sucesso tomam e quais são as atitudes que pessoas fracassadas tomam. Não que exista fracasso, porque o fracasso não existe. Quem lê Tony Robbins sabe que fracasso não existe. Mas existe um resultado que tem que ser alterado, lógico, não é o que a pessoa estava esperando. Então, por que pessoas de grande sucesso, pessoas poderosas, pessoas famosas, que a gente admira, por que essas pessoas conseguem chegar tão longe e por que outras pessoas ficam pela metade do caminho? Bom, então isso tudo eu aprendi com o Tony Robbins. E ele narra histórias de pessoas que, de grandes tragédias, alcançaram grandes triunfos. E eu falei, nossa, então vou ser uma dessas pessoas, com certeza absoluta, dessa grande tragédia. Eu quero ser esse grande triunfo. E fui lendo as obras do Tony, fui lendo as obras de programação neurolinguística, Cursei Neurociência na PUC de Porto Alegre, estou cursando Psicologia Positiva. Tudo isso para que eu possa me entender e que eu possa realmente fazer com que o que aconteceu sirva de um grande trampolim para eu chegar nesse triunfo, nesse sucesso que eu realmente quero e espero através de tanto preparo e através de tanto estudo. Bom, mas a questão básica era que o Tony Robbins estava vindo para o Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Eu falei, meu Deus do céu, é preciso ver esse homem, esse professor, ele que me ensinou tudo o que eu sei, me levou até a programação neurolinguística. Mas eu não estava querendo ir porque eu teria que ir de avião, fazia tempo que eu não viajava mais de avião, então fiquei com medo que me desse uma crise de ansiedade, que eu ficasse com a bala emocional de alguma forma, enfim. Mas eu disse, não, eu já sei todas as técnicas possíveis, eu conheço a programação neurolinguística, eu me conheço, eu preciso ir. E aí fui. A viagem foi super tranquila. Cheguei no hotel que ficava na frente do local onde o Tony Robbins iria se apresentar e foi tudo maravilhoso, tudo incrível, né? A viagem, as pessoas que eu conheci e de manhã alguns palestrantes falaram, apresentaram técnicas, técnicas para a gente ter mais energia, ter mais força, ter mais hormônios girando no nosso corpo, né? A técnica da Mulher Maravilha, de colocar os ombros para trás com bastante força, né? Em dois minutos aumenta o nosso nível de testosterona e várias outras atividades, estratégias, enfim. Aí chegou a hora do almoço e depois do almoço nós iríamos conhecer o Tony Robbins. Então, nós fomos todos para o almoço, né? Almoçamos e na hora certa voltamos. Quando eu cheguei na minha cadeira, minha cadeira, tinha uma pessoa sentada lá. Eu falei, meu Deus, que falta de educação, né? A minha cadeira, eu estava sentada, passei a manhã inteira ali e agora vem outra pessoa na minha cadeira. Mas não falei nada, porque eu aprendi muito de programação neurolinguística, do domínio, da comunicação comigo, com aquela pessoa. Enfim, simplesmente cumprimentei a pessoa, passei e fui buscar uma outra cadeira onde eu pudesse ver o Tony Robbins, porque ele estava para chegar. E aí fui, cheguei mais perto do palco, numa arquibancada, bem próxima ao palco, sentei. Aí uma moça me disse assim, olha, você não pode sentar ali porque o meu marido está sentado ali. Eu falei, nossa, que beleza. Eu falei, ah, tá, não, desculpe. Daí eu disse, ah, mas dá para sentar ali do lado, ali do lado, não tem ninguém. Eu falei, nossa, muito obrigada, eu vou ficar aqui do lado. E aí ficamos só esperando o Tony chegar, uma música, né, bem agitada, bem animada, tocando. E nós esperando o Tony, o Tony, de repente, ele entra no palco. Quando eu vejo o Tony, vejo que ele está pertinho de mim, eu falo, meu Deus do céu, esse homem que escreveu tanta coisa, né, que beneficiou tanta gente, tantas pessoas, o crescimento dele, com tudo que ele busca para a humanidade, enfim. E comecei a pular, pular, passei todo o tempo que ele esteve conosco, acredito que umas quatro horas, pulando, pulando, pulando e gritando, Tony, 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 muito feliz. Até que no final do evento, já estava bem para o final do evento, ele se dirige à nossa arquibancada, a todas as pessoas que estavam lá, e ele me fez um sinal de amor, né, universal, mandou um beijo. E eu falei, nossa, será que é para mim? Mas era tão assim, era tão próximo aquilo, havia uma sintonia tão grande, um respeito, uma admiração tão grande, que só podia ser para mim, mas eu não estava acreditando naquilo. Aí ele foi para o outro lado da plateia, do palco, ele foi para o outro lado do palco, e voltou, voltou, e mais uma vez fez o sinal de amor, de amor no coração, né, me mandou um beijo, e eu, beijo, e Tony, Tony, Tony. E aí o rapaz que estava do meu lado me falou assim, nossa, você ganhou um beijo dele. E as pessoas que estavam lá em cima começaram a descer, começaram a me parabenizar, meu Deus, você ganhou um beijo do Tony, meu Deus, o Tony te deu atenção, enfim. Mas foi tão forte, tão forte, que eu até fiquei com vergonha, assim, falei, meu Deus, será que tudo isso é para mim, né? E quando isso aconteceu, eu tive a certeza absoluta, absoluta, da existência plena de Deus na nossa vida. Porque se eu tivesse sentado no outro lugar, não teria acontecido isso, eu não teria uma presença, uma proximidade tão grande. Mas por alguma hora, alguma força, alguém, enfim, esse Deus incrível, encaminhou para a minha cadeira uma pessoa, de modo que eu não poderia sentar ali, e fui me encaminhando lá, exatamente no lugar onde era para eu estar, para receber o carinho, para receber a admiração, para receber, enfim, toda essa energia positiva que o Tony sempre tem e sempre compartilha com todos nós que estamos ao seu lado. Gente, a história foi fantástica, a história continua, se Deus quiser, se Deus quiser, eu quero ir para os Estados Unidos, para ver o treinamento dele, que dura quase uma semana e é incrível, não tem data marcada, não tem nada, mas eu quero muito estar lá, porque ele é a pessoa que me falou de Deus quando eu mais precisava ouvir. Até breve.